E aí pessoal, então vamos fazer aqui mais uma corrida acrobática aqui, desta vez uma corrida para o Rocket Voltic, mais uma acrobática especial aqui, dessa vez vamos fazer aqui para o Rocket Voltic, que é esse carrinho fordinho aí, esse carrinho fordinho com esse foguete atrás, já usar o nitro aqui, estava assim, nitro, nitro atrás, apesar do silêncio puro do motor dele, ele tem seu chave, vai, 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 nossa, não deu tempo de ultrapassar o outro, eu vou usar esse turbo o quanto quiser, ai, consegui, não explode, não explode, não explode, meu Deus, olha o quanto que a Hotstar gosta de me sacanear, meu Deus, a Hotstar adora me sacanear, ó, 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 meu Deus, por que essa rampa? Bê, puta que pariu, Hotstar, meu Deus, por que a porra dessa rampa? Ó, caí lá para a última posição, meu Deus, essa rampa, meu Deus, tá, meu Deus, e ele vem com uma camisa, ỗ meioячinho, essa, é, que uma cor, deixa a cor, para tôi, vou, Pelo amor de Deus. Meu Deus, esse carrinho não basta. Não basta ele ser um carrinho apelão pra caramba. E ainda os caras vão lá e põem na porra do modo padrão. Pra todo mundo se matar. Ponha no modo fantasma, imbecis. Desculpa aí se eu xinguei. Foi mal. Brincadeira. Imagina, os caras adoram se matar nesse modo. Os caras só colocam esse modo padrão aí só pros caras se matarem tudo. Porque não existe competitividade, os caras vão te sacanear. Não existe competitividade nessas coisas do GTA Online. Os caras tratam isso como se eu sou assim, racha. Como se fosse assim. Esquecidos, hein? Não quero tomar isso. Vai! Não explode! Me deu! Olha! que me mataram lá no que me mataram foram lá no início né gente mande corno mas tudo bem eu vou encerrando esse vídeo por aqui então falou e fui